Venho munida de métricas massivas e consistentes Pra contrapor o pensamento de todos que mentalizaram que Mulher em batalha só sabe falar de práticas de meretriz Sei que pensaste que me levar seria fácil, mas diferente da minha batalha passada Estou mais dura que a tensão na pista que os governantes usam pra fazer com esse país Estás a candidar no desfilhadeiro da humilhação E se não morrer será por um triz E se a organização repetir essa batalha Tô como o cego sete na estreia de uma chefe de farião bis Tenho o universo a levitar na placa Tenho o universo a levitar na palma das minhas mãos Guerras mundiais só aconteceram porque eu quis Não é em vão que eu dei chapadas numa mulher grávida Até a criança nasceu com cicatriz Escrevo com demônios a minha volta Cusparei as movetiças, então não me toque Hoje roubaste o papel de um DJ Porque tocaste na campainha da morte Porque tu não brinca comigo Tô sursa firma, tô suítes e muitas outras figuras que representam o perigo Só porque os filhos das ruas até nas batalhas vêm vestidos de mendigo Sempre procuraste saber se existe vida após a morte Hoje terás o privilégio de desvendar essa inquietação Romper comigo uma porta minada que quando tentas transitar por ela Só os teus restos mortais vão passar com exatidão A tua devastação será tão enorme que se fosse uma pintura retratada Precisariam do universo como moldura para exposição Nunca haverá intercessão tua com a gramática Tens o analfabetismo como pilha das linhas que narras A tua exploração rimática continua no abismo Haja a luz que Deus declarou em Gênesis não atingiu as tuas barras Eu estou firme nesse movimento e não o oponente que não veja se contra a gira não cai Sei que o teu sonho é me vencer mas o meu sonho é que morras afogado nas profundezas da cona da tua mãe Me mata Gira Eu que informei as arenas de rompimento num lugar perigoso de se colocar os pés Se eu fosse Deus te trancaria num planeta e mandava dilúvio seis vezes por mês Gente! É! 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 Se eu engano achar que podes me ganhar eu fui bem pronta pra ser a mil da mais pesada desse jogo Humanos comigo perdem o desafogo Sou tão quente que se eu rimasse nos angos as pessoas iriam pegar fogo Calma ali! Sou tão quente que se eu rimasse nos angos as pessoas iriam pegar fogo São tantos assassinatos que eu faço caca e quando eu morrer e estiver no inferno o diabo vai me perguntar O que que fizeste pra merecer tanto fogo? Se tivesse pra me dormir eu vinha acabar com toda essa tua tesão É por causa de niggas como tu que eu digo que a Neide Sofia tem razão Porras existe muita diferença entre um homem e um mijão Eu tracei o meu percurso no rompimento diferente de vocês Nunca me adaptarei a um estilo ridículo que a meta é sentar na mesa dos reis Vim tonar o rompimento como meio de transmissão de conhecimento Diferente de ti que acarreta marginalizações como leis Com uma caneta repleta de sangue e de vítimas sempre que escrevo faço transplante nos papéis Apenas você! 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 Obrigado.